Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como eu prometi no vídeo passado, aqui eu vou trazer o primeiro vídeo, que na verdade não é exatamente o primeiro de uma série, mas é o primeiro de vários vídeos que podem surgir aí no futuro a respeito de algum tipo de híbrido que nós sabemos que é impossível por todas as razões que eu mostrei no vídeo passado, mas que ainda assim merecem uma investigação só para ele. Isso aqui é mais para servir como um piloto mesmo para futuros vídeos que eu vou fazer seguindo esse padrão. Então hoje nós vamos falar a respeito dos cabits, ou então gatoelho, ou então qualquer outro nome oriundo da fusão entre a palavra gato e a palavra coelho. Isso indica justamente animais que teriam se formado através de cruzamentos entre coelhos e gatos. Eu fiquei sabendo disso pela primeira vez num vídeo no Facebook. Corresponde, deixa eu até achar, este vídeo aqui. Por algum motivo, algum bug do Vivaldi apareceu na tela verde, mas é essa imagem aqui. Aí no áudio ela fala que o animal cruzou, o gato cruzou com o coelho, e aí ela mostra que os gatos correm igual coelho, eles não têm rabo, eles têm a pata de trás meio torta igualzinho a um coelho, e aí afirmam então que esse animal é produto do cruzamento entre um gato e um coelho. Ele até mostra ali atrás o coelho que teria sido o responsável por essa façanha. Voltando aqui nós temos várias outras notícias que falam a respeito da mesma coisa. Eu pesquisei, eu vi que é um tema assim bem difundido. Aqui a gente tem um exemplo de gato que teria nascido em Ixu, seria este gato aqui. Também tem as mesmas características que a gente abordou até agora. Aqui é o mesmo vídeo que eu mostrei, aqui temos um outro gato que teria nascido em Londrina, que tem aí a mesma característica. E aqui nós temos uma reportagem feita pela TV Cidade, em que o repórter fala bem enfaticamente que esse gato aí seria oriundo mais uma vez do cruzamento entre um gato e um coelho. Como dá para você perceber aqui pelas características. Em geral, esses animais têm essas mesmas características. Eles parecem com um coelho da... Gato não tem cintura, né? Digamos assim, do meio para trás e parecem um gato do meio para frente, do jeito que vocês estão vendo aí. Se você cortar essa parte, você vai ver que aqui atrás parece bastante com um coelho e aí surgem, claro, os boatos dizendo que esses gatos são oriundos desse tipo de cruzamento. No vídeo passado a gente mostrou diversas barreiras que fazem com que duas espécies não se cruzem na natureza. Não é o caso dos gatos e coelhos. Tem vídeos aqui documentando, como dá para você perceber, não vou dar play aqui por razões meio óbvias, apesar de estar no YouTube, mas está o link. Tem oito minutos de vídeo mostrando que sim, coelhos muitas vezes acasalam com gatos. Geralmente o coelho é o macho e o gato é a fêmea. Agora resta a gente saber se esse cruzamento é capaz de produzir qualquer tipo de híbrido. Resta a gente saber então quem começou com essa história de que gatos e coelhos conseguem produzir um híbrido. E resta também a gente responder se caso gatos e coelhos não conseguem gerar híbridos. Já é um spoiler aqui. Então quais seriam as explicações racionais para a existência desses gatoelhos que a gente mostrou até aqui. Então vamos lá. Eu vou usar aqui a mesma metodologia que eu mostrei no vídeo passado. A gente vai vir aqui no Time Tree, vai pesquisar o nome científico do coelho, vai pesquisar o nome científico do gato e vai dar um search bem simples. O nome científico do coelho é essa coisa aí. Quem quiser depois verifica. Beleza, 96 milhões de anos é o tempo de divergência entre essas duas espécies. Então na escala evolutiva o ancestral comum entre gatos e coelhos viveu há 96 milhões de anos atrás. Eu sei que eu já expliquei isso no vídeo passado, mas vou apenas recapitular. Isso significa que o DNA dos gatos e o DNA do coelho sofreu modificações de forma independente durante 96 milhões de anos. Isso significa, portanto, que as diferenças entre o DNA dessas duas espécies são muito grandes. Portanto, a gente já pode concluir que esse valor está bem acima da deadline de 30 milhões de anos que a gente tinha estimado no vídeo anterior. Eu vou explicar isso aqui muito por cima porque não é o foco e eu já fiz isso no vídeo passado. Então quem quiser vai lá e assiste o vídeo passado. A gente pode descobrir ainda mais a respeito desse ancestral comum, fazendo aqui uma comparação entre a taxonomia dessas duas espécies. Você vai ver que o último taxon que as duas espécies têm em comum é o taxon Boreutere. Depois você vai perceber que os taxons já são diferentes. Aqui nós temos Euartiontongliris, não sei se eu pronunciei corretamente, provavelmente não. E aqui nós temos Laurasiatéria, que são dois taxons distintos. A gente pode ainda pesquisar para descobrir a respeito de qual seria essa divergência. Você vai descobrir que esses taxons divergiram aproximadamente os 96 milhões de anos que a gente já abordou quando a Laurasia, que era um antigo supercontinente, se fragmentou. E nesse processo, os animais que viriam a pertencer ao grupo dos Euartiontongliris, que como você pode perceber aqui, corresponde ao grupo do coelho, ficaram na parte insular da Laurasia. E nesse mesmo processo, os animais que viriam a pertencer ao grupo Laurasiatéria se mantiveram na parte continental. Depois quem quiser pesquisa aí a deriva continental para entender exatamente como que esse processo funciona. Mas o que importa é, nesse momento, há 96 milhões de anos atrás, ocorreu essa divisão. E após essa divisão, o grupo no qual pertencem os coelhos deu origem aos coelhos, aos roedores, ratos, hamsters, assim por diante. Deu origem a outros roedores, deu origem aos esquilos, deu origem aos colugos, que é uma outra espécie de animal bem parecida com esquilo. E também deu origem aos primatas, incluindo nós, diversas espécies de macacos. Todas as espécies de macacos, na verdade. Depois aqui, o outro grupo no qual pertencia o gato, Laurasiatéria, deu origem aos ouriços, deu origem, molos, se eu não me engano, seriam as toupeiras. Deu origem aos camelos, às lhamas, aos cavalos, aos pangolins, aos morcegos, aos gatos e aos cavalos, sinocerontes e assim por diante. E depois ainda tem mais outras divisões que acontecem, mas o que interessa pra gente, principalmente, é essa divisão assim. Assim, a gente pode concluir com base, lá no vídeo base, que gatos e coelhos divergiram aproximadamente 96 milhões de anos. E por essa razão, as diferenças genéticas acumuladas entre as duas espécies são mais que suficientes pra impedir qualquer desenvolvimento eventual do híbrido. Quem quiser, assiste o vídeo base, lá tá tudo explicado em um vídeo de uma hora e meia. Adicionalmente, a gente também pode apresentar diversos motivos pelos quais um eventual embrião de gato e coelho, mesmo que fosse fertilizado, não seria capaz de formar nem os primeiros tecidos, porque as anatomias das duas espécies são muito diferentes. Por mais que olhando de longe você possa confundir um gato com um coelho, na prática você não consegue fazer isso quando você olha pra anatomia. Isso tem a ver principalmente com o sistema digestivo, além de várias outras coisas. Gatos são carnívoros, ao passo que os coelhos são herbívoros. Acho que todo mundo sabe disso. Isso implica não somente no que eles comem, mas também em todo o sistema digestivo desses dois animais. A primeira divergência já tá no crânio e na mandíbula. Então aqui em cima nós temos a mandíbula e o crânio de um coelho, e aqui embaixo nós temos o crânio e a mandíbula de um gato. Dá pra você perceber que o gato possui aqui os caninos, possui presas afiadas, com o objetivo, claro, de dilacerar carne, inclusive de matar as presas. Já os coelhos não. Os coelhos aqui tem dois dentes na frente, e depois tem vários outros dentes aqui, num formato bem diferente até do dente dos gatos. Isso acontece porque, claro, a função da mandíbula do coelho é justamente moer a comida, que normalmente é grama e vegetal, ao tamanho de partículas muito menores. E aí, claro, no momento em que você tem a formação ali do zigoto, em que já ocorreu a fecundação e tá ocorrendo a formação de um novo indivíduo, metade do material genético desse hipotético indivíduo entre gatos e coelhos vai dizer pra fazer um crânio desse jeito aqui, a outra metade vai dizer pra fazer um crânio desse jeito aqui, o resultado vai por mim. Não vai ser nem perto de um gato bem formado, como dá pra você perceber aqui. Na verdade, nem vai ter a formação de um indivíduo deformado, porque isso vai implicar na interrupção total do processo de formação do zigoto, ainda nas fases mais remotas. Além disso, se você olhar a anatomia mesmo do gato e do coelho, você vai perceber que os órgãos, apesar de, claro, terem uma certa semelhança comum aí a todos os mamíferos e até a vários vertebrados, você vai notar que o estômago do coelho é muito maior do que o estômago do gato, e além disso o coelho tem uma cavidade aqui denominada seco, esta parte laranja aqui. Não sei se a pronúncia é seco ou seco, me corrijam aí por favor, mas é esta cavidade aqui. No caso dos gatos, o seco é uma cavidade vestigial, nos humanos também, então ela aparece ali apenas como um órgão de tamanho bem reduzido. Já nos coelhos não, ela é muito desenvolvida justamente pra permitir a fermentação de diversas fibras que o coelho ingere. Justamente por essa razão, também no momento em que ocorresse a formação dos sistemas, você teria uma contradição entre o que cada metade, digamos assim, do material genético, iria instruir esse suposto animal híbrido a produzir. Adicionalmente, os coelhos também têm o hábito de excretar os secotrófos, não sei se eu pronunciei corretamente, que são partículas mais escuras que as fezes comuns, e elas são ingeridas pra novamente percorrer todo o trato digestivo e com isso possibilitar a máxima absorção dos nutrientes. Porque mesmo após a primeira parte da digestão, essas partículas ainda são muito ricas em nutrientes que o coelho pode absorver novamente fazendo todo esse percurso. Os gatos, evidentemente, não fazem isso. Todas essas diferenças no metabolismo desses animais traduzem em diferenças anatômicas que eu mostrei aqui pra vocês. Então, o híbrido hipotético entre gatos e coelhos teria metades bem distintas de material genético, e a contradição entre essas instruções em cada metade impedia o desenvolvimento do hibrião. Pra você ter uma ideia, híbridos entre lebres e coelhos já não ocorrem, por causa dessas diferenças genéticas. E lebres e coelhos, se você até pesquisar aqui, vamos até fazer essa pesquisa pra você ver. Hair, scientific name, hair, em inglês é lebre, desse jeito aqui, leps. Vamos então apagar aqui e escrever leps. E você vai perceber que a diferença de tempo entre a divergência entre lebre e coelho é de apenas 22 milhões de anos, e já ocorre problemas, aliás, não ocorre a formação de um híbrido entre coelho e lebre. Imagina então um híbrido entre gato e coelho, que nós estamos lidando com uma divergência entre 96 milhões de anos. Aí vem a segunda pergunta. Nós já sabemos então que esses híbridos são impossíveis. Quem exatamente começou com essa história? A primeira documentação aí, entre muitas aspas, de um híbrido envolvendo gatos e coelhos, ocorreu neste livro aqui, um registro estatístico histórico da Ilha de Man, desde os tempos mais recentes até a data presente. A data presente aqui, você pensa que é 2018, 2019, mas não. A data presente aqui é 1845 e um cara chamado Joseph Tren. A Ilha de Man, apesar do texto aí parecer uma coisa bem remota, na verdade não, ela está situada aqui entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte, entre a ilha que compõe a Irlanda. Então ela está aqui bem próxima da Europa, não é nenhuma ilha remota como dá para imaginar. E aqui, claro, ele faz uma documentação a respeito de diversas coisas que ele percebeu na ilha, a respeito da cultura desse povo, a respeito dos animais que viviam lá, a respeito das plantas e assim por diante. Se você vir avançando aqui a mais ou menos a página 20, 19, 21, você vai encontrar a descrição a respeito do gato, que futuramente iria ser chamado de gato manês ou gato manx, se você pesquisar aí por versões em inglês. Mas é que ele está descrevendo a existência de gatos sem caudas, que lá são chamados de manx, ou manx, desse jeito aqui. E que em inglês seria um rampe. E o amigo dele, o Mr. Forbes, acredita que essa é apenas uma variedade da espécie Feliscatos, que corresponde ao gato doméstico, como vocês já devem imaginar. Ele diz aqui que existe uma certa mitologia envolvendo o surgimento desses gatos, que eles chegaram pela primeira vez em um navio naufragado, que apareceu ali nas rochas e tudo mais. Mas ele diz aqui que, na opinião dele, este gato corresponde ao produto uma mula. Ele usa a palavra mula, como dá para você perceber, entre um gato fêmea e um coelho. Diz aqui, inclusive, que em agosto de 1837, ele levou para casa um gato que tinha essas características dos gatos lá da ilha. Ele pegou um gato da ilha e levou para a casa dele. E ele menciona que o gato era carnívoro e se alimentava de peixe, também caçando ratos e camundongos. Além disso, esses gatos tinham algumas características peculiares. Eles tinham as patas traseiras mais longas que o normal, eles urinavam em posições semelhantes aos coelhos, eles brigavam em posições semelhantes aos coelhos, eles também poderiam ser carregados pelas orelhas sem dor. E, por fim, o autor afirma que o animal é produto entre o cruzamento de um coelho macho e um gato fêmea. Então, aqui a gente já sabe exatamente como surgiu essa história. Vamos começar, então, explicando por que esses indivíduos existem, o que a gente sabe a respeito de indivíduos assim e por que esses indivíduos não são híbridos entre gatos e coelhos. Primeira coisa é, cara, não carregue um coelho pelas orelhas. Isso faz mal para o coelho, porque você vai estar submetendo aí uma região de cartilagem a uma tensão muito grande. Tensão, digo no sentido literal mesmo, porque você vai ter a força peso do coelho inteira puxando aqui para baixo, nesse sentido, porque a gravidade está para cá. E aí, você vai ter todo o peso do coelho sendo sustentado por um tecido de cartilagem. E você vai estar provocando um dano muito severo nesse tecido quando você segura o coelho pelas orelhas. Não preciso nem dizer, então, que fazer isso com um gato é uma péssima ideia. E se o gato manques aí do Joseph Train tinha essa característica de não sentir dor ao ser segurado pelas orelhas, ele certamente não herdou essa característica de um coelho, porque os coelhos sentem, sim, dor. Afinal de contas, a cartilagem da orelha também possui terminações nervosas. Provavelmente, o gato do Joseph não possuía essa característica. Foi simplesmente um viés de confirmação aí. E, claro, ele pegou o gato assim pela orelha. O gato não deve ter manifestado nada. Então, ele deduziu que o gato não sentia dor. Mas, sim, o gato sentia muita dor e os coelhos também sentem dor. Então, essa não é nem de perto uma característica que pode levantar, assim, um certo questionamento a respeito de uma origem híbrida. Vamos prosseguir, então, para os gatos que não possuem cauda. Existem várias raças de gato que não possuem cauda. Por exemplo, o Bob Tay, o americano, Pixie Bob, e este gato aqui, o Manx nativo, lá da Ilha de Man, e também o Manx americano, o Bob Tay, o japonês, e o Bob Tay, o Kurilan. Aqui neste site, nós temos um breve resumo a respeito desses gatos. A única coisa é que nós temos aqui o gato Simric. Não sei se a pronúncia está correta. Só que esse gato também vem da Ilha de Man, simplesmente corresponde aí a uma versão do Manx, só que com pelos mais longos. Então, a gente não vai abordar esse gato, porque, na verdade, a gente vai, justamente quando a gente abordar os gatos da Ilha de Manx, mas a gente não vai falar especificamente a respeito desse. Aliás, nós vamos até inserir o Pixie Bob aqui, nessa lista deste site, que, nessa versão aqui da lista, não continha. No caso dos gatos Manx, Pixie Bob, e Bob Tay, o americano, então, com isso, nós já eliminamos esses três primeiros, tem uma explicação bem documentada cientificamente, mostrando por que que os gatos têm cauda. Você pode encontrar neste artigo aqui, datado de 2013. Ele menciona que lá na Ilha de Manx, tem vários gatos que possuem as quatro características, ou nenhuma cauda, uma cauda bem pequena, uma cauda um pouquinho maior, e também uma cauda absolutamente normal. E esse artigo aqui, quem quiser depois faz a leitura completa, eu não vou fazer justamente pela questão do tempo, ele explica que essa normalidade pode ser explicada por um conjunto de mutações, denominado gene T. Esse gene é expressado de quatro formas distintas. Então, nós temos aqui três deleções, são chamadas de C.998-del-T, C.1169-del-C, e C.1199-del-C, e também uma duplicação e deleção chamada de C.998-1014-DUP-17-del-GCC, que ocorrem no cromossomo B2 e provocaram a interrupção precoce da produção de uma proteína. Aqui, você vai ter que me perdoar, eu não achei essa proteína em português. Brett Shurie seria o nome dessa proteína em inglês. Certamente, existe uma tradução para isso na literatura, mas eu não consegui achar, então, se alguém, por favor, também puder apresentar a tradução para mim, eu ficaria muito grato. Ou seja, a explicação para essa mutação, para o fato do gato não possuir cauda, não envolve nenhum tipo de cruzamento com coelhos, pelo contrário, envolve uma mutação genética, dá para você ver aqui até explicando exatamente como que esse processo de mutação foi descoberto, e como que isso foi documentado, e que, evidentemente, não tem nada a ver com uma hibridização entre gatos e coelhos. É simplesmente provocada ou por uma deleção em uma dada região do cromossomo B2, ou ainda por uma deleção e também adição que ocorrem simultaneamente nesta mesma região. Aqui, nós podemos encontrar algumas documentações a respeito deste gene. Aqui tem tudo bonitinho explicando a herança, é uma herança dominante. Explica também que essa herança, quando na forma dominante e transigótica, produz um indivíduo com a característica sem cauda, ou então com algumas partes da cauda, dependendo de como essa mutação acontece. Também explica que isso também é uma coisa óbvia, que indivíduos que são homos e gotos recessivos possuem a cauda normal, e também explica aqui a parte mais interessante, que indivíduos que são homos e gotos dominantes possuem o fator de letalidade. Vou explicar aqui no bloco de notas, acho que a coisa vai ficar melhor. Então, azão corresponde ao gene que possui a mutação, azinho corresponde ao gene que não possui a mutação. Nós temos várias possibilidades de indivíduos, são essas que eu estou descrevendo para vocês agora. Então, nós temos azão-azinho, azinho-azão, elas são exatamente a mesma coisa neste caso, nós temos azinho-azinho e também nós temos azão-azão. Esses dois primeiros indivíduos aqui possuem a mutação, que ela se expressa na forma da cauda estar reduzida ou de não possuir uma cauda. Esses indivíduos aqui são normais, então eles têm a cauda normal. Já esses indivíduos aqui morrem porque esta combinação aparenta ser letal. Ou seja, se o indivíduo é hétero-zigótico, então ele possui um gene azão e um gene azinho, ele tem a mutação. Se o indivíduo tem os dois genes azinhos, então, evidentemente, ele não tem a mutação. E se o indivíduo tem os dois genes dominantes, então eles morrem porque esta combinação é letal. Isso descrito nesta página aqui, aqui ele explica também toda a base molecular por trás disso, que eu já expliquei. Aqui nós podemos até baixar o sequenciamento deste gene, então você pode aqui, com o programa apropriado, fazer o download e analisar a sequência de DNA que provoca esta mutação. E o mais interessante, neste link aqui, você também encontra o cariótipo do gato. Então, com isso, você consegue verificar exatamente qual é o cromossomo que produz esta mutação. Para isso, daqui a um pouquinho ele já vai carregar, basta você vir aqui nos cromossomos. Isso eu expliquei no vídeo passado, mas para quem não pegou, aqui nós temos o cromossomo B2. Aqui nós temos a ilustração de todos os cromossomos do gato. E nós temos aqui o cromossomo B2, que é este cromossomo aqui, e é neste cromossomo em que ocorre esta mutação. Repetindo mais uma vez, perdão se eu estou sendo prolixo, nós já temos uma documentação muito aprofundada, muito bem descrita na literatura, que explica as causas desta mutação. E não, isso não tem nada a ver com gatos e coelhos. Esta mutação, como eu expliquei, está presente nos gatos manques, tanto da ilha de Man, como também dos gatos que têm essa característica, mas são produzidos nos Estados Unidos. E corresponde também à mesma mutação aqui do American Bobtail. Basta você verificar que a 998 Del T ocorreu nos manques, em todos os gatos, na verdade, no manques da ilha de Man, no manques americano e também no Bobtail americano. Já a mutação 1169 Del C ocorreu no gato da ilha de Man, que também ocorreu a mutação 1199 Del C, como dá para você perceber aqui. Agora, os gatos Japanese Bobtail e Krillan Bobtail não apresentam essa mutação. Já os gatos Pixie Bob apresentam a mutação C998 Del T. Vamos falar, então, a respeito destes outros dois, porque os gatos aqui de cima nós já explicamos as causas. Além disso, tem um outro detalhe importante a respeito dos gatos da ilha de Man. Esses gatos, essa mesma mutação também causa vários outros problemas. Por exemplo, uma localização anormal do ânus, um problema de fixação no tecido inelástico da medula espinhal, duas regiões da medula são divididas de uma forma desigual, é chamada diastematomielia. Isso implica em paralisia dos quadris, incontinência fecal e urinária, e também em dificuldades que esse gato pode ter para se locomover. Muita gente diz que isso é causado pela inviabilidade que um híbrido entre gatos e coelhos apresentaria. Bobagem, porque nós sabemos exatamente como que este gene ocorre. Vamos prosseguir agora, então, para os outros gatos. Esses dois gatos não possuem uma documentação tão legal a respeito deles. O Bobtail japonês, nós temos alguma noção, não tem nenhum artigo que explique exatamente quais os genes que produzem essa mutação, mas nós sabemos que essa mutação é diferente da mutação que provoca os gatos menques, afinal de contas, isso está demonstrado neste artigo aqui, com uma tabela que eu tinha mostrado para vocês aqui. Os Bobtail japonês não possuem essa mutação, mas a mutação dos Bobtail japonês também acontece na forma dominante, como dá para você perceber aqui por um estudo. Então, NN indica o gato que é normal, que não tem essa mutação, a A corresponde ao gato que é homozigótico para essa mutação, a Zão Azinho corresponde ao gato que é heterozigótico para essa mutação. E a coisa mais interessante desses gatos aqui, é que essa mutação, neste caso aqui, ela não é letal para os gatos que são Azão Azão. Então, que eles são homozigóticos dominantes. Isso indica principalmente para a gente, claro, que a mutação não é a mesma, e que, neste caso aqui, a mutação nesses gatos é muito menos nociva do que a mutação que ocorre nos gatos da Elia de Manx. Aí a gente tem também o caso dos Bobtail Kurilan. Infelizmente, nós não temos nada a respeito desses gatos. Nós não sabemos exatamente qual que é essa mutação. Eu não achei nenhum artigo a respeito desses gatos. Porém, nós sabemos que não é a mutação lá da Elia de Manx. E a respeito desses gatos, eles ocorrem aqui, nessas ilhas. Toda essa sequência de ilhas que vocês estão observando aqui são chamadas Ilhas Kurilhas. Como dá para perceber aqui, elas pertencem à Rússia, se eu não me engano, e corresponde a essa região aqui logo acima do Japão. Aqui está a Rússia, aqui está o Japão, aqui está a China. Acho que já deu para você se localizar. Aí vem uma pergunta que você deve estar fazendo sobre seleção natural. Legal, a gente sabe que esses gatos pertencem a regiões específicas. E a gente sabe também que no caso dos gatos lá da Elia de Manx, eles têm uma série de problemas que influenciam a vida desses gatos. Então, como exatamente esses gatos conseguiram sobreviver? A razão disso é até relativamente simples. A Elia de Manx e também lá as Ilhas Kurilhas, que aqui nós não sabemos se esses gatos têm algum problema de saúde em decorrência dessa mutação, são regiões muito pequenas. Então, são áreas em que nós temos uma gene pool, ou seja, um número de indivíduos muito pequeno. Então, essa mutação provavelmente ocorreu ali, justamente por ter tanto ausência de fatores que em outras regiões poderiam implicar na seleção natural desses indivíduos, como também por ter um número de indivíduos muito pequenos vivendo na ilha, portanto, essa mutação acabou sobrevivendo aqui. Se essa mutação tivesse ocorrido em qualquer outro lugar, ela provavelmente ocorre. Vocês vão ver depois que essa mutação também pode ocorrer de forma espontânea, sem nenhuma causa genética. Esses gatos teriam muita dificuldade para sobreviver e aí eles seriam selecionados mesmo. Essa mutação não iria conseguir perdurar da forma que ela perdurou na Ilha de Manx. Não dá para a gente afirmar se a mesma coisa acontece nas Ilhas Russas aqui, porque nós não sabemos se esses gatos têm problemas de saúde. Ao que eu entendi, eles não têm. Mas a causa, ainda assim, é praticamente a mesma. Como essas ilhas são pequenas, então nós temos uma população de indivíduos muito menor do que o normal, logo essas mutações podem acabar perdurando. Agora, outra característica comum para os cabits corresponde a esta posição aqui. Eu vou tentar colocar para você um lugar em que dá para ver, mas corresponde justamente a isso aqui. Então o gato se apoia com boa parte das patas traseiras. Eu vou tentar, vou deixar o vídeo aqui tocando para vocês observarem. O gato aqui no momento está apenas se coçando e tudo mais, mas aqui você vai ver que ele tanto se apoia apenas nas patas traseiras, como ele também possui as patas deste jeito aqui. Com boa parte, usando aqui a analogia com o corpo humano, toda esta região aqui das patas fica no chão. Isso não costuma acontecer normalmente dos gatos, como dá para você notar neste caso aqui. Dá para você ver também que o mesmo comportamento aí se reproduz quando o gato está nas quatro patas, deste jeito aqui. Esse caso aqui do gato, a cauda dele é pequena, mas não é do tipo pompom, que muita gente descreve como uma característica dos coelhos. Então se você pesquisar aqui por imagens de gatos andando, você vai perceber que normalmente os gatos não possuem as patas deste jeito, mas se você pesquisar por coelhos, você vai perceber que o coelho normalmente anda ou pelo menos mantém as patas deste jeito aqui uma boa parte do tempo. Aí mais uma vez nós temos várias explicações que justificam esse comportamento. Por exemplo, diabetes. Se um felino possui diabetes, é possível que ele apresente esta pose, chamada de pose plantígrada, deste jeito que vocês estão vendo aqui. Então pose normal, pose plantígrada. É um sintoma comum de gatos que têm diabetes, você pode perceber aqui em vários sites que explicam esse caso. Isso, claro, não explica um gato que foi a vida toda assim, mas isso explica caso o seu gato em um dado momento comece a ficar assim, ou então caso nós não temos uma documentação completa da vida desse gato. A gente apenas tem uma foto em que o gato estava andando desse jeito. Isso pode ser explicado pela diabetes nos felinos. Aqui ele simplesmente menciona que esse sintoma pode acontecer. Aqui nós temos uma foto do gato com essa pose e aqui nós temos uma foto de um gato com uma outra pose. Agora eu tenho uma explicação que justifica muito mais gatos, inclusive este aqui. Esse ato do gato normalmente se apoiar nas patas traseiras é decorrente de uma deformidade nas patas dianteiras. Isso a gente chama de hipoplasia radial. Nesse caso, o osso rádio, que corresponde a este osso aqui, ele é muito mais curto e atrofiado do que o normal. Em casos mais severos, ele é ausente. Isso faz com que a pata pareça estar presa ao cotovelo. Em uma outra forma dessa deformidade, o problema não mais afeta o rádio, mas afeta, como dá para você perceber aqui, o úmero. Então, nesse caso, é o úmero, que é muito mais curto ou então ausente, que corresponde a este osso aqui. Isso faz com que a pata pareça estar presa ao ombro e não presa ao cotovelo. Então, quando o gato tem essa característica, esses gatos são chamados de gato canguru. Se você pesquisar aqui, você vai encontrar várias imagens de gatos que têm esse sintoma. Aqui a pata desse gato nem está tão atrofiada. Aqui a atrofia já parece ser mais severa. Aqui a coisa parece ser ainda mais severa. Agora, em casos intermediários, em que o gato também apresenta esse mesmo tipo de deformidade, você vai encontrar gatos que têm esse fenótipo aqui. Você vai perceber, inclusive, que o gato evita se apoiar nas patas dianteiras, porque, claro, a pata dianteira dele é deformada. A pata dianteira dele não se comporta como uma pata normal. Ela não tem a força de uma pata normal e assim por diante. Eu vou tentar aqui pegar alguma parte em que o gato tenta se apoiar. Você vai ver que ele se apoia muito brevemente nas patas dianteiras. Ele faz isso com dificuldade. Inclusive, a posição que ele fica é tão bem explicada por esses fatores. Como dá para você perceber aqui, ele tem muita dificuldade de andar usando as patas dianteiras. E no processo em que ele aplica todo o peso nas patas traseiras, ele também tenta aumentar a superfície de contato entre a pata e o chão. E ele faz isso justamente adotando essa posição plantígrada, como deu para você perceber aqui. É justamente a mesma coisa. Ele está usando as patas traseiras no lugar, digamos assim, das patas dianteiras. E para isso, ele usa uma maior superfície de contato, como dá para você perceber aqui. Isso não é causado por um cruzamento entre gatos e coelhos. Mais uma vez, isso é causado por uma deformidade que é muito bem explicada. Agora vem um debate que é até mais ético assim do que envolvendo aqui o vídeo. Tem muita gente que se interessa por gatos com essa deformidade. No passado, aliás, as pessoas se interessavam, inclusive, por outras pessoas com deformidades. Tanto é que nós tínhamos aí o circo de horrores. Circo de horrores já é uma coisa meio do passado, Mas ainda assim, tem pessoas que se interessam em comprar animais que possuem essas deformidades. E o grande problema é que isso também movimenta um mercado de produtores que produzem gatos com essas deformidades. Então, eles cruzam gatos que têm essa deformidade. Com isso, também, eles procuram fazer esse cruzamento com gatos que não possuem deformidade para aumentar a sobrevivência desse gato deformado. E aí, depois, produzindo esses gatos deformados, eles vendem esses gatos para esse mercado de pessoas que acham legais ter um gato canguru desse jeito aqui. Ou ainda ter um cabit. Um cabit já tem deformidades, digamos, menores. Já são deformidades menos severas, como dá para você perceber aqui. Mas, ainda assim, são gatos que têm deformidades. Aqui é só um gato arealhudo, não é um cabit, não. Mas, se você descer aqui, você vai ver que vários cabits apresentam mesmo essa dificuldade de andar. Ou, ainda, tem vários outros tipos de características que podem ser atribuídas aos cabits. Agora, a gente já pode traçar as conclusões. Primeiro, gatos e coelhos são muito evolutivamente distantes para que um eventual cruzamento entre essas duas espécies produza qualquer tipo de descendência. Segundo, a ideia de que um cruzamento entre gato e coelho possa ocorrer foi introduzida pela primeira vez em 1845 por Joseph Trenn, uma época em que a biologia evolutiva sequer existia ainda como ciência. Se eu não me engano, o livro Origem das Espécies, de Darwin, foi publicado em 1859. Então, ele nem tinha sido publicado até o momento. A posição plantígrada em gatos pode ser provocada por diabetes. Mais comumente, a posição plantígrada e o pouco uso das patas dianteiras para andar ocorrem associados em decorrência de uma deformidade do osso radial que tem causas genéticas e não tem nada a ver com coelhos. Além disso, a ausência ou tamanho diminuto da cauda é uma característica de diversas raças de gatos e ocorre por diversas mutações genéticas, as quais nada tem a ver com coelhos. Alguns criadores, como eu disse, produzem intencionalmente gatos com deformidades específicas. Por fim, vai aqui um conselho. Se você ainda acha que existem cabetes, que cabetes são um produto entre o cruzamento entre gatos e coelhos, o processo é muito simples. Encontra um pesquisador, leva esse gato para o pesquisador, o pesquisador vai colher uma amostra de tecido deste animal e aí, claro, ele vai colocar essa amostra de tecido sujeita a uma análise de cromossomos, vai verificar quantos e quais cromossomos essa espécie possui e aí, com isso, vai conseguir tirar dúvidas de uma vez por todas. Até hoje, não existe nenhum artigo científico que documente e prove que algum indivíduo é oriundo do cruzamento entre um gato e um coelho. Então, se você conseguir fazer isso, que é uma coisa até bastante simples, meus parabéns, você vai ter um artigo aí top de linha para ser publicado em qualquer revista científica e, quem sabe, até o Nobel. Valeu para você pelo vídeo, em breve a gente se vê. Falou!